Eu vou fazer um pequeno filminho só pra vocês verem Quanto é um absurdo, eu tô aqui sentado no chão Tô parado aqui já, acho que já faz meia hora aqui Meio imobilizado com essa grandiosidade dessa catedral Dentro do castelo aqui de Praia Dá uma olhada aí pra vocês Obrigado Nas fotos vocês veem os detalhes depois